Pessoal, acaba de chegar a informação que, depois de passar por audiência de custódia, o presidente do Partido Liberal, partido da oposição, vai permanecer preso. Matéria do jornal Razão, urgente, em audiência de custódia, a justiça nega liberdade para o presidente nacional do PL. Terminou a audiência de custódia do presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, e ele não será solto. A justiça decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ele foi alvo de operação que mira o ex-presidente Bolsonaro e está preso por conta de uma pepita de ouro avaliada em pouco mais de R$ 12 mil. Então, vamos lá, só para entender. Teve a ação de busca e apreensão, não me recordo se foi na casa, no escritório ou no apartamento dele. Não vou saber te providenciar o local aqui com exatidão, mas o fato é que aconteceu. Essa busca e lá tinha uma arma que, a princípio, eles disseram que não era registrada, mas parece que o registro era no nome do filho dele. E como não estava de posse dele, o filho poderia manter a arma ali. Então, parece que o problema não é a arma, é a pepita. Então, foi encontrada uma pepita e essa pepita de ouro, a Polícia Federal argumentou que ela é fruto de garimpo. Então, essa pepita, ela deveria ser declarada, cadastrada pela União e como não foi, ela é fruto de garimpo. E aí, existe um crime que é o crime de usurpação mineral. O crime de usurpação mineral não tem uma pena muito grande, é muito pouco conhecido. Às vezes, muitas pessoas até estão andando, acham algum lugar, um rio, alguma coisa, pode achar uma pepita, coloca no bolso e vai embora para casa. Você está cometendo um crime e esse crime aí pode dar de um a cinco anos. Mas vamos entender dentro do direito aqui. Geralmente, quando você tem audiência de custódia, o juiz, depois da audiência de custódia, ele te dá a liberdade provisória. A liberdade provisória, ela vai observar alguns requisitos. Garantia da ordem pública. O Voldemar da Costa Neto expõe risco à sociedade? Eu estou falando à sociedade. O fato dele estar com essa pepita quer dizer que ele pode continuar operando com garimpo ilegal? Ele tem ligação a uma garimpo ilegal? Não, ele mesmo falou que ganhou a pepita e guardou como uma relíquia ali. Então, talvez nem ele tivesse conhecimento desse crime, crime de usurpação mineral. Então, ele não tem risco à ordem pública. O risco que ele pode causar é um risco eleitoral à esquerda, porque ele é o líder do partido de oposição. Outro ponto, garantia da ordem econômica. Ele pode prejudicar a economia brasileira como um todo? Mais do que o PT está fazendo com a economia e o rumo das contas públicas? Eu duvido muito. Conveniência da instrução penal. Ele vai prejudicar um processo que visa averiguar o caso da pepita, porque um caso não pode interferir no outro. A busca e apreensão foi por causa do tal golpe, mas a prisão se deu por causa da pepita, uma verdadeira cortina de fumaça. Ele vai atrapalhar a investigação ou alguma coisa nesse sentido em função da pepita? Não, não vai. Ou então assegurar a aplicação da lei penal. Ele vai fugir para não responder o crime de vilipendiar o mineral? Não, não vai. Então, a gente vê que tem um condão muito além. Não foi só o Voldemar da Costa Neto que vai ficar preso, não. O Felipe Martins também passou pela audiência de custódia, também junto ao STF, essa matéria do Gazeta Brasil, e vai permanecer preso após a audiência de custódia. A defesa, lógico, alegou ilegalidade e ele é o ex-assessor da presidência da república, vai permanecer detido após a realização de uma audiência de custódia que aconteceu hoje. Então, todos que foram presos, ao que parece, vão permanecer presos ali. O grande ponto aqui é em relação ao Voldemar da Costa Neto. E isso aqui, sabe, a manutenção da prisão dele, sabe-se lá por quanto tempo, né? A gente viu casos aí esdrúxulos de prisão, porque não cumprem os requisitos da prisão preventiva aqui em relação ao Voldemar da Costa Neto. Ele deveria, é um direito dele, previsto na Constituição, o direito da liberdade provisória. Qualquer advogado vai defender isso, mas mantém-se preso. Tipo assim, a prisão dele não tem nada a ver com o argumento da busca e apreensão anterior. E aqui é perceptível que vai acontecer outras prisões. Um que está perto de ser preso, e aqui, por uma ação do PSOL e da Rede, é o Hamilton Mourão, que pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão preventiva dele. Olha só. A Federação do PSOL, Rede, enviou uma petição ao ministro do STF, direto para o Alexandre Moraes, pedindo a prisão preventiva do senador Hamilton Mourão. Em discurso do plenário do Senado Federal, Mourão diz que integrantes das Forças Armadas precisam reagir a arbítrios e processos ilegais que o Supremo Tribunal Federal estaria cometendo contra militares. O congressista afirmou que os militares devem estar articulados e convocou uma mobilização dentro da lei. Tá, vamos lá. A coisa podia ser muito pior do que você possa imaginar, porque o Hamilton Mourão, ele tem imunidade parlamentar, ele falou que tem que ser, dado uma reação, uma resposta, uma nota de repúdio, dentro da lei. Dentro da lei. Ou seja, hoje não tem mais valor, tal de dentro da lei ou quatro linhas da Constituição. Isso é o mesmo que nada. E aí, pediram a prisão, e a qualquer momento a gente pode ter aí uma decisão do ministro do Supremo, Alexandre Moraes, mandando o Hamilton Mourão ser preso. E eu te pergunto, cadê a imunidade parlamentar do Mourão? Vamos lá, o Mourão podia subir no plenário, defender o uso de drogas, defender pedofilia, defender muitas outras coisas, e não seria prisão, pedir de prisão, e ninguém fazendo isso. O PT está se aproveitando desse momento para desarticular por completo. Vai eliminar a oposição dentro do Brasil. É como o caso do Costa Neto. Vamos lá, o Costa Neto poderia ter sido pego com uma arma na mão, assaltando, atirando, talvez, em alguém, e ser liberto. Na audiência de custódia. Mas não, por causa da pepita, ele não vai ser liberado. Então, o que a gente começa a perceber? Atropelos do devido processo legal, pesos e medidas diferentes, e exceção na regra jurídica. Ou seja, tribunais de exceção aqui. Então, assim, é assustador. É assustador como você manipula a lei ao seu bel prazer. O que está acontecendo hoje com o Valdemar da Costa Neto, que é um líder de oposição, ou líder do maior partido de oposição, se você for colocar dentro das regras legais, dentro do impacto social que pode causar a prisão do maior opositor, apreensão de documentos, isso é um, sabe, isso sim é uma violação gigantesca a regras do devido processo legal, e quando você viola regras do devido processo legal, você viola igualmente a democracia. Vamos lá. Só para vocês terem noção, as narrativas aqui, e vocês sabem que eu tenho minhas críticas ao Bolsonaro, mas aqui não precisa ter mais do que dois neurônios para entender que isso aqui fugiu das regras do devido processo legal. Partiu para uma seara muito mais política do que jurídica. Bolsonaro, nós vamos esperar chegar 23, 2024, para se, pô, é o que ele falou, depois perguntar por que não tomei providência lá atrás, e não é providência de força não, palavrão, não é dar tiro, ô Paulo Sérgio, que é o Nogueira, ex-ministro da defesa, vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar, não é isso, pô. Você entende aqui que essa publicação do Bolsonaro deixa claro que não há em qualquer momento a menção ao uso de armas, ao uso de violência, nem nada nesse sentido. Então, assim, dá-se golpe de Estado sem falar em colocar os militares na rua com armas? Outra questão, foi o vídeo, olha só a matéria do Estadão aqui, Bolsonaro a ministros, dois pontos, Supremo é um poder à parte, muitas vezes ele decide fora das quatro linhas. Então, nas críticas aqui, ao questionar atuações do Supremo Tribunal Federal, falando que em algumas vezes ele age fora das quatro linhas, é a tentativa de um golpe. Peraí, então, se for assim, metade da população brasileira hoje vai estar com problemas, porque muitos, muitos argumentam, juristas sérios, argumentam que a suposta vítima do caso não pode ser o juiz do caso. Isso é andar fora das quatro linhas da Constituição. Então, assim, são sentidos inóculos demais que deram a lei, não faz sentido. Vamos lá, só para você entender um pouco mais de tudo que está acontecendo e os efeitos, e os reflexos, muito além do juridiquês, do jurídico, dos reflexos aqui na seara penal. É um reflexo na seara política. As decisões do Supremo Tribunal Federal são endereçadas ao efeito político, como essa matéria do Metrópolis. Ou será que o Metrópolis está errado? A operação da Polícia Federal vira trunfo contra nome bolsonarista na Chapa Nunes. Com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, como alvo, a operação da Polícia Federal, deflagrada na última quinta-feira, contra os suspeitos de participar de uma suposta tentativa de golpe de Estado, atingiu os dois principais aliados eleitorais do prefeito da capital, Ricardo Nunes, que é o candidato Ricardo Nunes, e virou trunfo para os outros partidos que pleiteiam a vaga de vice na Chapa, em especial União Brasil. Na cidade de São Paulo, o partido é comandado pelo presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, que aparece como um dos cotados para ser o vice de Nunes. Apesar de Bolsonaro reivindicar o nome bolsonarista para o posto após o acordo de aliança, feito por Valdemar, com o prefeito da eleição de outubro, Bolsonaro foi proibido de deixar o Brasil por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Além do que, foi proibido de conversar com todos aqueles que fazem parte da suposta trama. Então, assim, acabou. E qual é o efeito disso aqui? O Nunes vai perder força, porque o Bolsonaro não vai poder dar apoio ao Nunes e nem o Costa Neto. E aí, quem vai ganhar a eleição em São Paulo? Pois é. Preparem-se, paulistas, que vocês vão ser governados pelo Boulos. A estratégia toda já está desenhada. Então, não adianta espernear, falar que vai ter oposição e que alguém vai ganhar em São Paulo. Não. Não adianta espernear, tentar, sabe, gritar. Já tem endereço certo para a vitória da eleição. Também, hein? No Rio de Janeiro. Porque os candidatos que vêm se insurgindo, vem a ação da polícia contra eles. Vamos falar o Ramagem. O Ramagem já estava aparecendo nas pesquisas. Pum! Derrubou o Ramagem. Ah, o Jordi já estava aparecendo em Niterói. Derrubou o Jordi. Ah, o Nunes. Tem a chance, porque ele é o prefeito. Beleza, vamos atacar o suporte, o sustentáculo dele, que é o Costa Neto e o Bolsonaro. E aí, quem vem com vitória escandalosa em cima do Nunes? O Boulos. Então, a esquerda vai ganhar em São Paulo, a esquerda vai ganhar no Rio. Pois é. A estratégia do PL, que era mais do que lúcida, de vir e ganhar muitos, muitos prefeitos, porque ele tem força para isso, o Bolsonaro tem força para isso. Acabou. E os argumentos? Os argumentos são frágeis demais. Por exemplo, a Globo tripudiou, tripudiou em cima de um tal print da minuta de golpe, falou que a minuta de golpe foi encontrada no escritório do Bolsonaro. Mas, peraí, será que o Bolsonaro é tão burro? Burro? A palavra é essa. Tem que ser um idiota completo. E, tá, foi um pouquinho. De deixar uma minuta lá de um suposto golpe no seu escritório? Vem cá, pessoal. Ficou demonstrado com essa matéria do Metrópolis? O print indica que Bolsonaro recebeu a minuta do golpe de seu advogado. O alvo da operação de busca e apreensão da Polícia Federal, Jair Bolsonaro, alega que mantinha uma minuta do golpe em seu escritório porque solicitou o documento a seus advogados para ficar a par do material que faz parte das investigações. Beleza, a minuta do golpe está aqui, dia 18 de outubro. De quando? 2023. Pois é, como é que em 2023 ele estava articulando um golpe retroativo de volta para o futuro e ia voltar no tempo? Sabe, assim, não foi muito inteligente ou melhor, não foi nem um pouquinho inteligente imprimir a minuta e deixar ali no escritório dele. Mas incriminá-lo em função disso, tripudiar como a Globo, tripudiou, e meu amigo, é ir longe demais. E olha só, o Bruno Zambelli ele fez uma publicação aqui, eu não sei, se você soubesse até me mostra aqui, Flávio Mungerstein, eu não conhecia, tá? Flávio Mungerstein, criador do site Senso e Comum, eu não conheço o site Senso e Comum, e analista político da revista Isto É, faz uma análise perfeita sobre o atual estado de coisas no Brasil. A análise contém muitas verdades e uma pitada de ironia. Eu vou colocar aqui para vocês, eu não conhecia o Flávio Mungerstein e eu não tinha lido aqui a publicação, não sabia nenhum nome dele, tá? Mas assim, já ganhou um fã da forma coerente que ele colocou alguns comentários aqui. Escuta só o que o Flávio Mungerstein, acho que é assim que se pronuncia, falou aqui. E quero deixar minhas orações aqui ao padre José Eduardo, ao Felipe Martins, a esses generais que não fizeram, não tem nada, absolutamente nada contra eles, são pessoas completamente inocentes, estão sendo vítimas de uma ditadura que para justificar todo o seu poder, elas simplesmente ficam repetindo democracia o tempo todo como se a democracia fossem eles. Eu quero só deixar bem claro que obviamente seria um risco a democracia se houvesse um golpe de estado no Brasil. Porque, vamos supor, Bolsonaro dá um golpe de estado, ele poderia prender preventivamente as pessoas para sempre. Ele poderia colocar segredo em todos os processos jurídicos do Brasil. Ele poderia julgar, investigar e se dizer vítima ao mesmo tempo, já pensou? Ele poderia perseguir seus opositores com a lei, simplesmente falar assim, agora tem uma lei aqui e vou te colocar na cadeia. Ele poderia definir as regras das eleições para si, falar assim, olha, agora você não pode falar disso, agora você não pode falar daquilo, agora você vai tomar multa se você citar fatos comprovados sobre mim. Ele poderia, inclusive, instaurar a censura, a censura confessada, falar assim, a censura prévia mesmo, mas como é contra você, então dane-se. Ele poderia dizer, inclusive, qual parlamentar vai ser investigado, qual parlamentar vai ser solto. Ele poderia colocar juízes para atuar politicamente que confessar isso ao mundo, nós atuamos politicamente, ou seja, se você discorda da minha posição política, eu te coloco na cadeia. Se você concorda comigo, você pode ser um terrorista que eu te apoio, eu ainda vou lá advogar para você. Ele poderia, no final das contas, abolir os partidos de oposição e governar sozinho. Seria o fim da democracia. Ele seria um ditador. O país teria morrido. Ainda bem que isso não aconteceu, né? Ainda bem que isso não aconteceu, né? Imagina se esse tipo de coisa estivesse acontecendo no Brasil se o Bolsonaro tivesse ganhado. Pois é. A grande questão aqui é que, sabe, está deixando muitas lacunas. Está deixando muitas lacunas. A democracia tem que ser preservada. É óbvio que a democracia tem que ser preservada. Mas, eu reitero aqui aquela fala, sabe, célebre, que representa muito bem a esquerda. se eu mando em você é democracia. Se você manda em mim é ditadura. Pois é. Será que o povo não pode mandar isso realmente ser uma democracia? Isso sim seria justo. Então, o que a gente começa a perceber é que está indo por um caminho muito tenebroso. E aí, tem gente comemorando isso. Tem gente achando que isso é muito bonito, muito engraçado e vai sentir ainda. Vai sentir o peso, ou melhor, já sentiu o peso disso tudo e ainda vai continuar sentindo. Como, por exemplo, o MBL. O MBL fez uma live e aqui foi o Leandro Ruchel que fez a publicação, fazendo piada e rindo do que está acontecendo. Vamos lá. Olha só esse trecho aqui. O pessoal lá do Brasileirinhos, eles tiveram, por conta da perseguição, eles tiveram que mudar os memes deles. Você está com eles aí na tela? Ah, é? Não, tem meme novo deles. Não, tem meme novo deles. Lá vem palhaçada, né? Mudou de meme sério. Aqueles eram provocativos, né? Tinha essa coisa de... Sim, sim. Deixa eu... Caralho, caralho. A gente está criando, está muito bom. Olha que eles ganham para um monte. Cara, vocês lembram? Olha esse meme. Cara, vocês lembram? Vamos lá. Vou deixar a minha consideração aqui. Olha, uma coisa é você, sabe, ter críticas e tudo mais. Só que, para quem se diz de direita, acho que a questão moral vai muito além. Eu fui um cara que eu critiquei muito o Bolsonaro. Eu não minto para ninguém. Eu não sou hipócrita de dizer isso. Mas hoje eu estou vendo, como advogado, o avanço da... Sabe? De violações às regras básicas de direito. E isso, para mim, não tem um mínimo de graça. Isso não é piada alguma. Poderia ser contra uma pessoa da esquerda que eu visse que as regras de direito estariam sido violadas. Porque se eu rio de você, amanhã isso se volta contra mim. Isso vai se voltar contra mim. Então, esse pessoal aí tinha que aprender, talvez até com algumas pessoas de esquerda e se manifestar mesmo de esquerda, como o próprio Glenn Greenwald, que criticou a Lava Jato, dizendo que havia abuso na Lava Jato e foi o primeiro da esquerda a falar não. Aqui também está tendo abuso. Ou seja, isso se chama coerência. E aí, nesse quesito, desculpa o pessoal do MBL, até gosto de algumas coisas que o MBL fala ou faz, mas, sabe, na postura deles aqui, sabe, desculpa aí, cara, mas vocês estão indo longe demais. Vocês estão vacilando demais porque vocês não estão vendo que isso aqui é contra os princípios básicos de direito. Então, vocês estão vacilando e estão vacilando. Legal, viu? Fica aí o aviso aqui. Cuidado que isso aí se virá contra vocês. Ou você acha que a hora que acabar o bolsonarismo, vocês vão ficar indo em universidade fazendo a ladainha que vocês fazem livre, leves e soltos. Então, para, continua tirando onda. Vocês vão ver onde isso vai chegar. Tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial. Tchau.